Música Hora de trecore e hoje nós estamos com a nossa apresentadorinha, não é? A nossa mascote, não é? A Vivi, gente, a Vivi é youtuber, não é? Vivi, qual é o teu canal do YouTube? Para as pessoas entrarem, se inscreverem, curtirem É Vivian Piscobar Vivian Piscobar E lá ela dá dicas assim, muito legais, de maquiagem De que mais? Ai, de look, de dança Tutoriais, não é, Vivi? É Então a gente quer convidar todo mundo para entrar no canal do YouTube da Vivi Se inscrever, curtir e compartilhar com todo mundo Não é, Vivi? É Hoje a Tia Raquel está super inspirada, não é? Porque ela vai entregar tudo mastigadinho Para a gente levar para passar o Natal, o Ano Novo na praia, não é? Ou aqui na cidade também, né? O que que temos hoje? Ai, hoje nós temos um look total branco, assim Bem legal, escolhi peças brancas, né? Porque eu acho que o branco é muito bom de usar no verão para fazer exercício E tem tudo a ver com o Ano Novo, né? Com certeza, mas antes nós vamos abrir um parênteses e mostrar essa camiseta da Raquel Linda Que são as camisetas que a Trecore tem com exclusividade Com símbolos da Trecore, não é? Ela sim Que faz o conceito da Trecore Isso, são decorações da loja Que daí a gente pegou algumas pontuais E fizemos os desenhos Ou seja, são exclusivas São exclusivas Uma mais linda do que a outra, no próximo programa a gente vai mostrar uma Essa eu tenho, amei ela Vamos lá Vamos Bom, então Regatinhas brancas Todos os modelinhos, tamanhos mais larinhas Compridinhas Tem gente que usa ela até como saídinha de praia Porque ela é bem compridinha É verdade Então dá para fazer Tem essa opção também Vou botando ela para o lado da Vivi Aí depois tem aquela bem fresquinha De alcinha fininha Com as costas também Com detalhe em tela e tecido Uma graça Bem legal, né? Para botar com um shortinho Para botar, né? Tu gosta? Nossa, a youtuber tem tudo em miniatura É, eu faço tudo para ela Não sei se eu não vou fazer, né? Aí essa daqui tem outro corte, né? Aqui em cima Tem esse corte super legal E as costas E as costas tem a telinha Tem o vazado, né? Então são opções para usar Depois também no branco a gente tem a linha do piquet Que é uma graça Aí tem o topzinho, né? Que é bem tendência Pode usar até por cima do biquíni Essa parte de cima Quando a pessoa vai jogar um frescobol Sair pra almoçar E ele tem o mesmo modelo Daquelas partes superiores Dos biquíni Exatamente Exatamente Só que daí tu pode Tem a opção de tirar Para poder se broncear Te dar toda segurança Para poder te mexer Exatamente Aí a bermudinha, né? Basiquinha Amor Alegue em branca, né? Para quem gosta Eu acho legal Eu gosto Eu acho assim Que a pessoa marca tudo É branco, né? Gente Só que tu tem que usar Com uma coisinha mais compridinha Caraca Aí, pô, ela fica super legal E ela tem E quem pode usar sem nada? Não usa sem nada Eu não uso sem nada Olha só Tem os mesmos detalhes das regatas Então isso é legal Porque uma peça conversa com a outra Claro Aí aqui eu separei o look Que eu acho um amor Que eu acho que tem tudo a ver também com praia Então no dia primeiro lá vai dar uma caminhada Começar o ano bem, né? Começar o ano super bem Com um look bem legal O topzinho do mesmo estilo da Kelly Aí a regatinha transparente Com um vezinho marinho Que tem tudo a ver com esse daqui E o shortinho Mais soltinho Levinho Pode usar em cima do biquíni Porque ele seca super rápido E o bolsinho marinho também Esse shortinho é bom até pra sair da praia Exato E se tiver um pouquinho Desculpa Se tiver friozinho O tapa-bombom, né? Que vira o bolerinho Que tu pode usar por cima da regatinha Elevar Assim Ou amarrar em cima do shortinho Akel, como é que vão ser os horários de vocês Agora, janeiro e fevereiro? É que janeiro a gente Não abre mais sábados Então, durante a semana Os mesmos horários Segunda a sexta Segunda a sexta Das dez às dezoito Tá? Aí, a partir do primeiro Final de semana de março A gente já começa a abrir aos sábados É isso aí A Tricore fica aqui na Anitta Garibaldi Esquina com o Engenheiro Correia Dauti Número 1650 No segundo piso E aqui a gente consegue fazer, ó Uma malinha completa E com fiat um tempo Mochila Exatamente Não esqueçam Entrem no YouTube Sigam Vivian Escobar Pra ver muitas dicas legais Se inscreve Curte Compartilha Não é? Comenta, né Vivi? Semana que vem a gente volta com mais trepou Feliz Natal Pra você Ai, feliz Natal Pra todos Não Friando